Bom dia, que bom ter você aqui comigo para o segundo dia, dentro dos livros Apócrifos e Pseudo-Epígrafos da Bíblia. Hoje vai ser o segundo dia que nós vamos falar do livro Apocalipse de Abraão. Então, nesse segundo dia, nós vamos falar aqui do restinho do livro que nós paramos ontem e vamos entrar no segundo livro. Fala também a respeito disso, a respeito de outro livro que usa o nome de Abraão. Mas, como já mencionei antes, não são livros realmente escritos por Abraão. São livros escritos muito tempo depois, igual esse que nós estamos comentando. Foi escrito por um autor desconhecido no final do primeiro século e início do segundo século. Mas, finalizando, então, o Apocalipse de Abraão, o ponto que eu separei diz assim, o seu penúltimo capítulo. Hei de entregar ao escárdeno, nos tempos vindouros, todos aqueles que me cobriram em desombaria, pois eu os destinei para o avimento do fogo do inferno. Aqui, mostrando a crença cristã lá do início já do primeiro, segundo século, como pondo como se fosse uma crença lá de Abraão. Também, esse autor, mostrando que aqueles que são contra Deus, aqueles que fazem escárnio, aqueles que zombam de Deus e do seu povo, eles, infelizmente, terão como destino o inferno. E o inferno, ele é afastar-se de Deus para sempre. O inferno conhecido como Geena. Mostrando que nós não queremos fazer parte desse grupo de pessoas que está marcado aqui. Assim, nós faremos de tudo para sermos verdadeiros amigos do Deus Altíssimo. Outro ponto diz assim, Será reconhecida a justiça do Criador por todos aqueles que escoveram a minha vontade e por todos aqueles que se conservaram vivos ou que conservaram vivos os meus mandamentos. Estes exultarão e se rejubilarão com a ruína dos homens que me abandonaram. Apesar de ser triste, vivos de Deus, principalmente, indo para o inferno, mas, de certo ponto, isso vai ser um alívio para aqueles que sofrem. Pois, as pessoas que causam o sofrimento, elas não estarão mais juntas com as pessoas que estão sofrendo. E este é um dos pontos principais do alívio que acontece aqui. E as pessoas que fazem a vontade de Deus, elas terão corpos gloriosos no novo céu e na nova terra, que é o paraíso, a nova Jerusalém, o local da morada eterna dos homens. No sentido tanto carnal quanto espiritual, para nós sabermos realmente como será este corpo só estando presentes lá. Nós podemos imaginar, mas como nós ainda não vimos como que é este corpo, nós não temos como arbitrar sobre como ele é. Nós sabemos que já é o mesmo corpo que a Virgem Maria já tem no céu, pois ela subiu no céu de corpo e alma e a sua ressurreição, que é a ressurreição dos homens que vão acontecer no último dia, já ocorreu para ela. Sendo que todos os outros santos que estão no céu, eles não estão ainda de corpo e alma, estão no céu apenas de alma. E os seus corpos, eles serão reencontrados com as suas almas no último dia. Eu ainda esperava que eles voltassem para mim, mas não me tributaram o seu amor, abandonaram o seu Senhor Poderoso. Deus, ele dá até a última chance, o último momento, o último instante para a pessoa se arrepender, mas aqui ele diz que infelizmente muitos não se voltarão para ele. E quem escolheu o caminho do inferno foi a própria pessoa, não foi Deus. Por Deus, todas as almas, neste momento, ou todos os corpos no juízo final, na ressurreição, iriam para o céu. Mas quem renega a Deus é a própria pessoa. Quem faz o caminho para o inferno é a própria pessoa. Deus apenas deixou a pessoa seguir o seu próprio caminho. Apesar de ter dado inúmeras chances, inúmeras explicações, inúmeras orientações, pregações para aquela pessoa se voltar para o seu caminho. Mas a pessoa não quis. Ela se manteve no caminho incorreto. Ela se manteve no caminho afastado de Deus. E se a pessoa não queria o caminho de Deus aqui na Terra, ou não quis seguir o seu caminho, não é depois de morta que ela vai querer os caminhos de Deus. Assim, vai para o local onde não existe Deus. Agora, nós passamos para o segundo livro dessa sessão. Está baseado agora no livro 2, dos livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. É um livro que chama Livro de Abraão. O que nós podemos falar a respeito deste livro de Abraão? A primeira coisa, já citei aqui algumas vezes, né? Não foi Abraão que escreveu o livro de Abraão. Isso é certo. Não foi ele. Então, quem escreveu o livro de Abraão? Nós temos duas linhas de raciocínio. Quem escreveu esse livro? Ou foi Joseph Smith. Quem é Joseph Smith? É um dos maiores hereges que nós temos dentro do cristianismo. É o criador, ou quem inventou, quem fundou, melhor dizendo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Então, pode ter sido um livro escrito por ele, mas ele disse que não, que não foi ele que escreveu. Ele disse que apenas traduziu esse livro que ele chegou em suas mãos. Então, mostrando que existem essas duas versões, né? Ou foi ele mesmo que escreveu, ou ele realmente, né? Se ele estiver dizendo ou disse a verdade, foi um livro que ele apenas traduziu. Mas, se mesmo assim foi um livro que ele apenas traduziu, tem algumas passagens aqui que nós encontramos possíveis modificações onde ele tenha incluído trechos para serem condizentes com a sua crença. Pois, qual que é a crença deles? A crença deles não é que exista um deus trino e uno. É que existam, por exemplo, três deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que cada um é um deus separado. Então, pode-se dizer que mesmo eles se julgando, né? Se dizendo cristãos, eles não são cristãos monoteístas. Eles são cristãos politeístas. Então, dentro desse texto, em algum momento aqui, nós vamos encontrar algo a respeito disso. Ou foi ele que escreveu, já escreveu conforme a sua mentalidade politeísta. Ou ele pode ter, sim, mudado o sentido aqui das palavras. Como até na Bíblia, né? Muitas religiões, ao fazerem suas Bíblias, mudam o sentido das palavras. Quanto mais em textos desconhecidos, como esses textos que nós chamamos de apócrifos, né? E se foi realmente ele que escreveu, este texto, na realidade, nem deveria estar incluído como um apócrifo. Mas, como há tendências de que ele apenas tenha traduzido um texto antigo, pode, sim, ser um apócrifo. Então, nós chamamos este Bíblia de Abraão de apócrifo com essas aspas todas. O primeiro ponto diz assim. Meus pais, tendo-se afastado de sua justiça e dos santos mandamentos que o Senhor e seu Deus lhe haviam dado para a adoração dos deuses pagãos, recusaram-se terminamente a ouvir minha voz. Seus corações estavam voltados para o mal, para os seus deuses, oferecendo sacrifícios a esses vítulos irracionais. Começa da mesma maneira que o outro livro que nós comentamos entre ontem e hoje, o Apocalipse de Abraão, onde os pais de Abraão, eles adoravam outros deuses, não quiseram adorar o Deus verdadeiro. E que Abraão, tocado por Deus, viu que eles estavam errados e queria corrigir seus pais e seus demais parentes contra essa adoração pagã. E aqui ele continua. As fíbeas de Onita, que eram virgens, foram oferecidas por causa de sua virtude. Elas não se curvaram para adorar os deuses de pedra e de madeira, por isso foram mortas sobre este altar. E isto segundo o modo dos egípcios. E também eles queriam me sacrificar, como fizeram com aquelas virgens. Aqui ele está falando então de sacrifícios humanos feitos para esses deuses, dizendo que até ele mesmo foi quase sacrificado para um desses deuses. Agora, outro ponto diz assim. A terra do Egito foi descoberta primeiramente por uma mulher, que era a filha de Can e filha de Egiptus, que em caudaico significa Egito, que significa aquilo que é proibido. Assim de Can surgiu essa raça que preservou a maldição na terra. Porque Can, o filho de Can, Canaã, ele foi amaldiçoado. E diz que os egípcios, então, surgiram de Can. Pois Noé, ele não pôde amaldiçoar Can, porque ele era um abençoado de Deus. Mas o que ele fez? Amaldiçoou seu neto, e assim amaldiçoou toda a geração de Can. Naquela questão de quando Noé ficou embriagado por excesso de vinho, e Can, naquela época era algo detestável, viu a sua nudez e ficou rindo da nudez de seu pai. Mostrando que, por isso, Noé amaldiçoou a descendência de Canaã, mas no sentido de amaldiçoar a descendência de Can. Por isso que aqui diz que essa raça preservou a maldição na terra. E são o povo, assim, um dos povos formados pelos descendentes de Can, foi aqueles povos do Egito primitivo, onde deixaram até o povo de Israel 400 anos sobre escravidão. Outro ponto diz assim, Arã, meu irmão, morreu, mas Terá, meu pai, ainda viveu na terra de Ur dos Caldeus. E meu pai voltou novamente à sua idolatria, por isso continuou em Arã. Aqui, pelo menos, já diz, contrário ao outro, que diz que Deus matou o pai de Abraão, no caso aqui em Abraão, aqui já diz a essa viagem, que Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus e continuou no caminho com Abraão até Arã. Arã foi dado em homenagem ao próprio filho dele, que era irmão de Abraão. e Arã, que era o pai de Ló, que depois acompanhou Abraão nos caminhos da terra prometida. E, segundo o que diz aqui, por um tempo Terá, ele teria abandonado os seus ídolos, mas depois ele teria voltado para a sua religião e os seus ídolos. Outro ponto diz assim, Todas as famílias da terra serão abençoadas, até mesmo com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos da salvação, até mesmo da vida eterna. Apesar de Deus ter tido uma relação especial com Abraão e sua descendência, os israelitas, mas, no final, Deus já programava isso, que toda a família da terra seria abençoada, independente do país, da nação de que ela fosse. Naquele primeiro momento, até a vinda do Messias, havia uma nação escolhida por Deus, com a vinda do Messias, se abriu a salvação, por assim dizer, para todas as nações da terra. Como Deus vai tratar as nações inimigas, as outras nações pagãs, até a vinda do Messias, não cabe a nós sabermos. Deus sabe muito bem como serão tratadas essas pessoas, qual é o destino delas. Então, não cabe a nós ficarmos especulando qual é o destino dessas pessoas, das nações inimigas e de outras nações que existiam no tempo de Israel antigo. Assim, hoje, nós finalizamos mais um dia falando a respeito do livro Apócrifos, Epseudoepígrafos da Bíblia. Convido você para amanhã para acompanhar mais um dia, o segundo dia, falando a respeito do livro de Abraão. Não, nós não vamos ter um segundo dia. O livro de Abraão vai ser só isso mesmo. Acabando de ver aqui, a última coisa que nós podemos falar a respeito dele, como eu mencionei ontem a respeito do Joseph Smith, como eu mencionei ontem, não, agora há pouco, a respeito do Joseph Smith, ele põe deuses criadores da Terra, mostrando que aqui, no capítulo 4 desse livro, que é um livro curto, está algo a respeito da sua crença politeísta. Então, é um livro que nós podemos encarar ele, além de Apócrifos, traz algumas heresias a respeito da criação. Então, nós finalizamos este livro hoje também. Agradeço, então, novamente. Fiquem com Deus. Tenham o resto de dia abençoado. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.